Oi gente, tudo bem? Espero que sim. Bom dia pra vocês, quem tá chegando aqui de manhãzinha. Todos os dias eu solto vídeo às 6 horas da manhã. Quem me acompanha já sabe. E hoje eu tô começando de trás pra frente, porque eu sentei aqui no sofá agora pra editar vídeos. Pra editar, né? Juntar os vídeos pra enviar pra vocês. São 9 e meia da noite. E é isso, gente. Um beijo. Fica com o café da manhã, com o almoço e o café da tarde. Eu acho que eu não postei, que eu acho que eu tava muito ansiosa. Acabei comendo demais e não quis dar esse close pra vocês. É isso, gente. Um beijo. Fica com o vídeo. Tchau! Bom dia! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Tô toda desgranhada. Eu ainda... Eu não fiz nada. Eu só acordei. Esse leite dormiu aqui. Vou até amarrar o cabelo que tá feio demais. E aí, meninas? Como é que vocês estão? Hoje eu tô sem tempo de fazer café da manhã, acredita? Eu vou nesse abacate mesmo, que tá aqui já, faz dia já. Já madurou. Ele tá até meio estragadinho. Ah, que pena. Mas tudo bem. Vou pegar a menor parte. Vou colocar aqui. Em cima da mesa mesmo. Depois eu vou ter que tirar da outra parte também. Só um minutinho que eu esqueci uma colher. Sabe aquele dia que você tá sem tempo? Por causa que eu dormi um pouquinho a mais? Esse vai ser o meu café da manhã. Eu falei pra vocês que o xilitol me dá mesmo, né? De extensão abdominal, assim. Tipo, se dá dor de barriga, dá gás. Então, eu vou no açúcar mesmo. Sabe o que que tá acontecendo? A galera come na mesinha. E eles deixam a mesinha cheia de coisa, acredita? Ô, gente, viu? Coloquei cinco gotas de café. Agora eu vou colocar o meu... Nesse café. Será que eu esqueci também? Um garfinho. Então, gente, ó. O açúcar. Uma colher de açúcar tem 16 calorias, tá? Um grama de açúcar. Cada um grama de açúcar me parece que tem... Ah, agora eu esqueci. Eu vou colocar isso aqui de açúcar no abacate, tá? Ontem eu tive aula de açúcar. Açúcar, ovo, leite. E a professora tava falando que açúcar é açúcar. Tanto faz o açúcar. Em calorias, todos eles são iguais. Mascavo. Demerara. De confeiteiro, refinado, cristal. Todos eles são iguais em calorias. Vou ver certinho. Quanto que é cada um grama? Eu esqueci. Nossa, ontem de noite eu falei pra César. Só pra tirar o... Dá uma adocicadinha, né? Hum! Então, hoje o meu café da manhã vai ser esse. Um abacate. Leite com café. Hum! Eu tô amando o relato de vocês. Me mandando lá no direct do Instagram. Que já tá emagrecendo. Que já emagreceu. Pois eu tô com dificuldade, viu? Eu tô com dificuldade de emagrecer. Mas bem. Tô com alimentação super saudável. Isso que importa, né? Isso, gente. Um bom dia pra vocês. Até mais tarde. Bom dia! Gente, a primeira coisa que eu faço é fazer o meu café da manhã pras minhas seguidoras no YouTube. Isso daí seis horas da manhã, tá, gente? Depois eu vou levar meus filhinhos pra escola. Tenho dois. Depois eu chego, tomo um café preto e vou arrumar as coisas que precisam arrumar aqui na minha casa. Por exemplo, lavar louça, fazer um almocinho, etc. Porque minha aula começa nesse exato momento. Daqui um minutinho meu professor já entra. Hoje eu tenho aula de bromatologia do alimento. Meu professor vai entrar nestante. E a gente já vai começar até a aula. Enfim, gente. Então eu vou terminar meu trabalho aqui. Vai começar a aula já, já. E eu vou arrumar minha cozinha. A aula termina meio dia. Meio dia eu pego a chave do carro e já vou lá na escolinha buscar meus filhinhos. na escola. Beijo. Eu tô naquela fase do meio que a gente tá morrendo de fome, né? Então, vou comer. Vou comer mesmo, gente. Vou comer batata e arroz. Eu faço a batata com casquinha e tudo. Depois eu vou mostrar pra vocês o vídeo dessa batata aqui. Pode pegar. Ai, não acredito. Rafa, vem falar um oizinho aqui pras meninas. Parece só com a cabecinha assim, ó. Ele tá com vergonha porque ele tá sem camisa, gente. Mas é um menino bonito. Um moleque da menina. É isso que todo mundo sabe, né? É isso que todo mundo sabe, ele falou. Tá todo feliz porque ele fez um cartão picpay pra ele. E ele tá recebendo um dinheirinho aí das... Dos trabalhos que ele faz de... De música, de... Exteriornado. Exteriornado. Estragando o vídeo. Estragando tudo. Mãe, o que esse gato me fez de mim? Olha. Mostra aqui pro pessoal. O que o Michael faz em vocês. Ó. Ufa, que desgraçado. Oi, Boca. Você tá lá atormentando ele faz tempo, Davi. Eu tava atormentando lá. Eu tava sentado lá pro lado dele. Pega um garfo, uma faca e vai almoçar. Ué. Pode pegar. Só deixa a batata pro seu pai, hein. Tem que deixar a batata. Claro que tem. O Davi já pegou. Eu engato o bolo. Comida boa. Hum. Na minha opinião, o alface lisa, que é esse que eu tô comendo, é a melhor versão do alface. Por quê? Ele demora pra estragar, gente. Porque às vezes a gente... Ai, gente, vou pegar aqui essa trouxinha com a mão. Deixa eu ver se consigo. Se não conseguir ficar, eu vou pegar com a mão, tá? Não vou conseguir ficar. Se pegar com a mão, tá bom? Você se incomoda? Gostoso, cara. Então. Ele demora pra estragar. Olha isso. Ai, eu amo fazer isso. Eu fazia isso quando era pequenininha. Hum. Minha comidinha tá aqui. Ai, gente. Essa semana... A gente não comprou mais a carne sweet. Tá muito cara. Sabe quanto? 75 o pacote. Definitivamente, não dá. Não dá. Não dá. Eu tô... Acho que vai descer pra mim entre hoje e amanhã. E eu tô começando a sentir os efeitos. Me falaram que esse efeito era o efeito da menopausa. Pode ser. Não sei como é que funciona. Só quando chegar a época. Eu preciso de um ginecologista pra eu fazer meus exames de rotina. Acho que eu vou até marcar. Eu preciso fazer... Eu tenho nódulo no seio, entendeu? Eu tenho uma manchinha no útero. Que não dá nada nos exames. Mas precisa acompanhar. Aqui na tireoide mesmo, ó. Tá vendo como é saltado, ó? Eu tenho quatro nódulos aqui. É benigno todos. Mas tem que acompanhar, né? E eu... E eu fico muito mal quando vai descer pra mim. Eu fico tão mal, assim. Mal, mais mal, assim. Fico com dor nas pernas, dor nas costas. Querendo só dormir, fome. Coisa horrível. E tem tratamento pra isso, né, gente? Tem tecnologia, tem remédio pra isso. Ah, a vida da gente é tão curta pra ficar passando esses apertos. Eu tô na época de prova na faculdade. Por isso que eu tô tão, assim... Final de semestre, a gente fica meio doente. Porque é muita coisa. Muita prova. Muito trabalho. Muita peça. Nossa, muita coisa. É isso, meus amores. Um beijo. Até já no nosso cafezinho da tarde. Deus abençoe a nossa comida. Nossa alimenta aqui. Tchau. 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 Oi, gente. Boa noite. Rolou uma gripe aqui? Rolou. Não sei se é alergia, não sei se é gripe. Mas eu vou finalizar o vídeo de hoje falando pra vocês que eu jantei. Hoje eu tô bem ansiosa. Jantei. E não foi pouco não. Eu comi arroz, feijão, salada de alface. Mas eu tô passando aqui pra mostrar pra vocês como que é aqui em casa agora à noite. Como que as pessoas estão. Eu acabei de sair da aula agora à noite, né? Lembra que eu tenho uma aula agora à noite? Hoje foi um dia que eu passei o dia inteiro estudando, porque sábado eu tenho uma prova. E... Clara tá aqui estudando. Tá terminando um trabalho, né, Clara? Fala um oizinho assim. Tá terminando um trabalho. Vou mostrar agora César e Maroguiminho. César tá fazendo o lanchinho dele da noite. Fala um oizinho, Marzinho. É, César tá tomando uns remedinhos dele. O Davizinho tá aqui terminando o papazinho dele. Fala um oizinho aqui, Davizinho, com a mãozinha assim. Feija. Tá jogando também, jantando junto. Rafa. Rafa é um ser aqui em casa. Ó, Rafa tá dormindo. Eu vou chamar ele pra falar oi. Rafael! Oi. Eu tenho que bater na porta, ó. É do apartamento dele. Fala um oizinho aqui pra galera. Fala oi, galera. Oi. Eu acho que saiu todo mundo baixo o volume, porque... É... Eu tô de folhinho, né? É isso, meus amores. O César tava tomando as medicações dele, que eu falei pra vocês, né? E é isso, gente. O que eu vou fazer agora? Agora são quase 10 horas da noite. Eu tô com um pouquinho de frio. Tô um pouco arrependida de ter ido na liberdade. Olha a minha plaquinha do YouTube. E é isso, gente. Eu espero que vocês estejam super bem. Essa semana e a semana que vem vão ser bem corrida, tá? Se um dia ou outro eu não soltar o nosso vloginho diário, é porque tá osso, tá? Tenho que realmente terminar esse semestre. O semestre que vem vai ser muito mais tranquilo, né? Porque eu tô fazendo dois semestres em um só, né? Que é o semestre passado, mas esse... É isso, gente. Um beijo. E esses dias que perguntaram pra mim... Olha só pra quem que vai perguntar. Pra mim, que sou carnívora, né? Como carne pra caramba. Todos os dias eu amo carne. Esses dias perguntaram pra mim assim, Rose, o que você acha dessa galera que é vegana? A gente responde na lata. Eu falei assim, gente, olha... Desse povo que são vegano, que são vegetariana, eu não acho nada. Eu não sou vegana e vegetariana. Eu como carne. Eu não tenho nem o que falar da galera que come carne. Quem dirá da galera que é vegana e vegetariana? As pessoas puxam a língua da gente pra gente falar mal. Ai, gente, vocês têm que aprender isso, cara. Às vezes as pessoas puxam a sua língua pra você falar mesmo. Você não pode falar. Você tem que ficar quieta, porque assim... O que eu tenho a ver com a comida dos outros? Eu tenho a ver com a comida que eu como? Com a comida que meu bores pode comprar? Com a comida que tem casa? Com a comida que eu dou com meus filhos? Agora com a comida dos outros? O que eu tenho a ver com a comida dos outros, gente? Sem querer ofender, mas fui na Nutri e ela estava acima do peso. E eu não voltei mais lá porque eu não me senti segura. Você não me ofendeu, tá? Você não me ofendeu mesmo. Eu entendo o seu pensamento. Mas eu tenho uma linha de raciocínio aqui. Eu queria que você acompanhasse ela comigo. Não é difícil. O psiquiatra, ele trata de pacientes com problemas emocionais, problemas psicológicos. E ele receita antidepressivos. Ele receita remédio psicológico pra essas pessoas que necessitam desse tipo de tratamento. Só que esse mesmo psiquiatra, ele faz terapia com a psicóloga que, por sua vez, toma antidepressivo. Pode? Não, não pode. Na teoria, não. Tá? Mas isso independe de teoria ou não, né? Cada ser humano é um. Tá? O doutor, lá do hospital, do Albert Einstein, ele fuma. Ele pode? Na teoria, não. Porque ele prega a saúde. Então, ele não pode fumar. Mas ele fuma. Você tá entendendo? Ele é viciado. Ele não consegue parar. Entendeu? O que mais? Cabeleireiro. Eu gosto de cabelo enrolado e curto. A moça do salão, ela é loira e tem cabelo comprido. Então, ela não vai conseguir fazer o meu cabelo. Porque não é esse tipo de cabelo que ela tem. Então, ela vai errar o meu. O tatuador não tem tatuagem. Como é que ele vai fazer uma tatuagem em mim? Você entendeu? Quando a gente julga um livro pela capa, a gente perde tudo que tá escrito naquele livro. E, às vezes, aquele livro tem coisas lindas que vai agregar na sua vida. E você, por preconceito da capinha do livro ser toda cagada, você não leu. Você tá entendendo? As pessoas têm esse costume de achar esse tipo de coisa. Que, na verdade, tá errado. Isso é preconceito. Mas eu te entendo. Eu não tô te ofendendo também, tá? Mas isso é um preconceito que tá impregnado na pessoa. Às vezes, a nutricionista que você foi, ela tem problema de tireoide. Às vezes, ela tem problema hormonal. Às vezes, ela tem... Ela é gorda porque ela quer ser gorda. Mas isso significa que ela não vai te passar uma dieta boa? Ela não vai saber estudar o seu corpo, fazer uma antropometria maravilhosa pra você? E te receitar uma dieta boa pra caramba? Não, isso não significa isso. Mas eu te entendo. Isso daí é o pensamento de muitas pessoas. Mas é isso que acontece quando a gente julga o livro pela capa. A gente acaba deixando de ler a melhor parte do livro, porque a melhor parte tá lá dentro. A gente não viu ainda. Então, preconceito é a pior coisa que existe. Preconceito.